O congelamento do repasse de verbas e a redução do número de funcionários da Unesp estão prejudicando diretamente o volume de atendimentos do centrinho de Arasatuba que presta assistência odontológica para pessoas com deficiência O número de pacientes atendidos deve ser cortado pela metade por isso a direção do local faz um alerta Os municípios precisam abraçar parte desse atendimento A dona Hilda de Mirandópolis de todo mês traz a filha que tem epilepsia para fazer tratamento dentário no centro de assistência odontológica à pessoa com deficiência em Arasatuba Segundo a dona de casa, esse tipo de serviço não existe na cidade onde ela mora A nossa rotina é levantar 3 horas da manhã vir para cá, chego aqui 6 horas da manhã fico esperando até abrir e saio daqui 6 horas, 6 e meia da tarde Se fosse no município da senhora? Nada, não tem atendimento Nem no particular que eu fui, assim, para pagar, eles não quis mexer O centrinho, como é mais conhecido na região de Arasatuba é o primeiro centro odontológico para pessoas com deficiência no Brasil Ele foi criado há 34 anos com o objetivo de ser uma alternativa para pacientes especiais Hoje, com o congelamento do repasse de verbas do governo do estado e a aposentadoria de muitos funcionários, a situação se tornou crítica A unidade já chegou a atender mil pessoas por mês Atualmente, esse número caiu para 600, uma redução de 40% O centro especializado recebe 4.800 reais por mês do SUS e 160 mil da faculdade de odontologia da Unesp Desse valor, 150 mil reais são repassados só para a empresa terceirizada de limpeza Não sobra quase nada Nós temos um repasse, de certa forma, fixo, mas que está muito atrelado com o ICMS Então, se o Brasil está bem, nós temos, às vezes, um aumento desse repasse Mas nós estamos numa crise, essa crise é brasileira, né? Então, esse repasse, vamos dizer assim, ficou mais ou menos igual do ano passado Só que tudo aumentou Material de consumo, né? Os salários, de certa forma, embora não tivesse um aumento considerável, mas teve um certo aumento Então, este valor realmente vai faltando nas bases A saída seria que os municípios vizinhos também atendessem esse tipo de público Mas não é o que acontece na região Arassatuba, por exemplo, começou a capacitar os profissionais da saúde para fazer o atendimento odontológico para as pessoas com deficiência Vamos capacitar os agentes comunitários de saúde e toda a equipe da Estratégia Saúde da Família A intenção, até o final deste ano, todos, da atenção básica, estarem capacitados para esse tipo de atendimento E a intenção é absorver todos os pacientes de baixa complexidade que, então, estão em tratamento no centrinho ou até mesmo, né? Estão no município de Arassatuba, porém, não recebem esse tipo de tratamento Se o atendimento fosse oferecido pela assistência básica de saúde em cidades da região Os três irmãos, moradores de Macatuba, não teriam que enfrentar todos os meses 250 quilômetros de ônibus Não tem tratamento, só aqui mesmo Desde então, que eles vêm desde pequena, né? Aqui, né? Tratar dos dentes Elas têm que ser recebidas nas cadeiras como qualquer outra, tá? Então, dentro do SUS, elas têm direito pelo atendimento odontológico Não só atendimento odontológico, como qualquer tipo de assistência médica, né? Dentro da saúde Então, essas pessoas, elas precisam, sim, ser recebidas Precisam tentar atender essas pessoas Porque muitas dessas pessoas, às vezes, não é atendida num primeiro atendimento Mas, a partir do momento que você estabelece um vínculo afetivo com elas E elas tomam confiança da pessoa Elas conseguem, sim, ser atendidas nas cadeiras